Estamos dando início ao programa Atlan Painel. Agradecemos a audiência e convidamos vocês a estarem aqui conosco a cada semana, sempre nesse mesmo horário. Aqui fala Manuel Pereira. Estarei juntamente com o Janval Elan, onde serão respondidas as perguntas enviadas pelos ouvintes, falando sobre os temas que forem colocados em pauta. Vocês podem enviar as suas perguntas? Faz a perguntinha e manda para a gente, que nós estaremos aqui à disposição para responder as suas perguntas. Passo a palavra para Janval Elan, para que ele faça as suas considerações. Olá, um abraço fraternal a todos vocês que estão nos acompanhando através do Atlan Painel. E como Pereira falou, esse painel pretende tão somente expor aspectos da nossa vida, seja vida terrena, seja vida espiritual, aspectos da nossa interação com o universo, com outros níveis de realidade, enfim. Das coisas mais simples das nossas vidas, até aqueles aspectos aparentemente mais complexos, é exatamente isso que nós nos propomos a fazer, sempre nesse horário, tratando dos temas que vocês nos encaminharem. E a intenção nossa hoje é começar com outra coisa, né, Pereira, que a gente já tem, de perguntas de outras pessoas, de outros programas, lá no IEA, em Hangout. Então a gente hoje vai, e nos próximos programas, a gente vai tratar de algumas dessas questões. Mas você pode nos encaminhar suas dúvidas, suas questões, críticas, comentários, que a gente aqui vai abordar com todo zelo, com todo carinho. Então vamos à primeira pergunta. Nós vivemos uma sociedade, um tanto quanto compulsiva, onde muitos valores são invertidos, e somos incentivados pela publicidade a consumir bebidas, cigarros, etc. Como essas práticas interferem no nosso bem-estar em geral? Nessas questões, ao longo da vida, eu tenho observado a genialidade dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, aquele que é conhecido como o Buda. Acho que de todos os mestres que a humanidade teve, mestres que legaram, aqui não falo em religião, pois nisso não vejo necessariamente maestria, mas sim a aqueles, homens e mulheres, que legaram um conteúdo filosófico, um testemunho existencial, de todos esses, o que mais me chama a atenção é exatamente a figura de Siddhartha Gautama, o Buda, com a sua percepção simples de que a vida deve ser, desculpe a redundância, vivida no ponto de equilíbrio que for possível a cada ser humano gerar para si mesmo. Buda foi alguém que se iluminou pelo simples fato de reconhecer que o sofrimento existia no mundo, mas se qualquer pessoa sabe que o sofrimento existe, esse é o problema, não é qualquer pessoa. Para você saber que de fato o conhecimento existe, você tem que se livrar das causas do sofrimento, tem que reconhecê-las, tem que saber trabalhá-las. E quais são essas causas? Perguntava o Siddhartha Gautama aos seus poucos discípulos no início daquela caminhada de iluminação, porque eles olhavam para a Siddhartha Gautama e diziam você está aí meditando há cinco, dez anos, aí disse que se iluminou só porque descobriu que o sofrimento existe, a gente também sabe disso. Aí Siddhartha Gautama perguntava então me digam qual é a causa do sofrimento. aí eles não sabiam dizer. E a causa do sofrimento é o apego, segundo Buda. Eu sou atrevido diante da minha própria consciência, então eu descobri ainda uma outra causa anterior, essa que eu chamo de afetação, porque antes da gente se apegar, a gente primeiro se afeta. Mas isso são coisas das minhas reflexões pessoais que servem para mim não necessariamente pode ou deve servir para quem quer que seja. Mas no caso de Buda ele dizia é o apego, porque na hora em que a gente se apega às pessoas que a gente ama, aos conceitos que a gente considera como verdade, à nossa situação social, de prestígio, aos bens materiais que temos e aí entra também os vícios que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, na hora em que você se liberta dos extremos, como foi exatamente o grande exemplo de Buda, ele não mais mortificava a carne como antes ele fez durante anos tentando atingir a tal iluminação, como ele também não mais satisfazia todas as necessidades da carne, ou seja, ele buscou aquilo que ele mesmo viria a dizer. Como é que você se livra dos apegos? Trilhando o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é você sabendo dosar esse caminho do meio. O problema é que as pessoas não sabem nem a causa do sofrimento e quando sabem não conseguem lidar com elas, eu estou falando na generalidade da espécie homo sapiens, normalmente são vítimas desses apegos, por isso que a gente sofre muito com a morte, a gente sofre muito com qualquer perda ou com qualquer noção de crítica que a gente receba, porque aí o conceito que eu tinha apego a ele, que era verdade, alguém está descaracterizando aquele conceito e diminuindo, eu também me sinto diminuído, ou seja, quando você não consegue arquitetar o seu caminho do meio, aí você em tese se sente inclinado a buscar isso em religiões e o próprio budismo que jamais foi pretendido por Buda um dia se tornar em religião, pois de Deus sequer ele falou, ele dizia que esse conceito não era tão importante assim no estágio da humanidade e eu penso exatamente como ele, o fato é que bastava que você levasse uma vida digna e foi isso que Buda disse, na hora em que você se liberta do sofrimento controlando essa coisa de apego que você tem em relação a tudo, trilhando o caminho do meio e você chega no nirvana ou seja uma espécie de um patamar em que o seu ego está totalmente educado ou já mergulhado nisso que a gente chama de grande circuito grande corrente da unicidade com Deus caso ele exista nos moldes em que Buda falava e a propaganda que a gente vê no mundo hoje de cigarros bebidas eu sinceramente eu não faço grandes críticas a esse processo porque faz parte da evolução do ser humano a questão é um ser humano ter o bom senso de saber trilhar ou criar o seu caminho do meio os meus melhores momentos de juventude estava lá com bebida e estava lá com cigarro Hollywood Calton sei lá nunca nunca me droguei nunca nem maconha fumei mas também não vejo nenhum problema nisso muito pelo contrário acho que deve ser totalmente liberado do jeito de cigarro é liberado bebida é liberado tudo deve ser liberado tudo deve estar disponibilizado para quem queira o livre-arbítrio da pessoa não adianta o Estado legislar como se fosse uma religião determinando o que é bom e o que é ruim ainda que algo possa ser motivo de discussão se faz bem ou faz mal que fique a liberdade de isso ser exposto mas que permaneça também a liberdade de alguém querer consumir álcool hoje em dia a ciência diz que álcool faz bem mas em pequenas quantidades em grandes quantidades ferram o organismo da pessoa e ainda marca na sensibilidade espiritual de novo o caminho do meio de tudo se você consumir pouco álcool ou consumir uma quantidade de álcool que seja compatível com o seu organismo mas não que mexa com sua consciência que lhe deixe embriagado ou com estado alterado não mas se for algo agradável faz bem faz bem ao organismo é impressionante aí se nessa hora que você está tomando um bom vinho com alguém que você gosta com amigos e conversa maravilhosamente a respeito de diversos assuntos isso faz bem a alma então isso não há problema agora o excesso o apego eu só sei viver se tomar álcool o vício e isso aqui é que é exatamente a saída do caminho do meio maconha tem tratados clínicos que usam a maconha como medicamento o uruguai agora mesmo liberou reconheceu que isso pode ser tratado de outra forma laboratórios do mundo inteiro se transferiram para o uruguai para produzir medicamentos porque lá agora é mais barato a partir da planta da maconha que eu não esqueço agora o nome o fato é que também um consumo moderado disso é inteligente qual o problema talvez acarrete muito menos dano do que o cigarro o Hollywood e desculpe eu falar dessa forma mas são os nomes que ainda me vem a cabeça pois que eu fui fumante até os meus 30 anos mas o que é que eu estou querendo dizer então é que exatamente essa pergunta isso aí faz mal essa publicidade isso faz parte do mundo eu não vejo nenhum problema nós não temos como evitar o marketing agora nós temos que ter atitude crítica diante do marketing as propagandas de cerveja que eu vejo na televisão mas me dá uma azia eu parei de beber cerveja pelo nível das propagandas que eu vi em televisão mas eu adoro cerveja adoro cerveja as boas cervejas do mundo eu adoro mas o nível de propaganda você associar cerveja a mulher loira aquele consumismo aquela coisa desculpe isso aí eu não gosto mas eu admito e respeito o direito de quem quiser nós vivemos um mundo democrático nós não podemos impedir as pessoas de fazer o que elas querem se alguém é dono de uma fábrica de bebida alcoólica e quer fazer propaganda daquilo porque tem gente na terra que gosta de álcool tem o direito de fazer nós não temos como impedir isso aqui é censura isso aqui é ditadura se você for impedir agora nós temos que semear sempre reflexões para que as pessoas possam também acessar essas reflexões e elas terem uma postura crítica diante do processo para se poder criar o seu caminho do meio então em resumo não vejo nenhum problema não aplaudo as péssimas propagandas que vejo sobre isso ou qualquer outra coisa aplaudo as belas propagandas que ressaltam o lado lúdico o lado belo da vida associado ao momento de prazer afinal de contas você sentado numa mesa com amigos com alguém que você goste tomando um bom whisky tomando um bom vinho seja lá que bebida for fumando o que você desejar qual o problema isso embeleza ou enfeia a vida o que enfeia a vida é o vício é o tráfico de drogas como essa coisa não pode estar disponível para quem dela quer usar aí existe o tráfico por trás isso aqui que enfeia a vida isso é terrível até essa questão de o que prejudica mais na maconha não é nem o próprio consumo e sim é gregor a pessoa entra por causa da questão da criminalidade como é que você explicaria isso aí isso é terrível você para consumir maconha você tem que correr o risco de comprar alguém esse alguém aqui já é alguém que está num circuito que pode ser traficante ou assim pode ser compreendido como tal isso é que eu acho terrível pouco tempo o ano passado aliás esse ano uma pessoa que eu gosto muito na Bahia que é dependente de maconha seja lá em que nível for ele comprou mas quando ele ligou lá para a pessoa que passa droga para ele passa maconha para ele essa pessoa estava sendo monitorada pela polícia aí a polícia foi prender o teórico traficante não mas consumidor pela lei não mas o problema é a quantidade que ele recebia quer dizer que ele não era só consumidor ele diz não mas a defesa dele eu recebia aquela quantidade porque recebe para mim fulano e fulano que são os irmãos dele ou seja traficante então isso é muito complicado isso são pessoas de bem o cara é um pai de família só que é viciado de maconha eu fui viciado de cigarro mesmo que não seja viciado gosta de gente que alguém toma um uísque pode fumar um baseadinho se você está na sua casa tranquilo e você não vai fazer mal a ninguém por causa disso exatamente ninguém tem o direito de ser seado o direito de alguém fazer uma coisa se fosse só uma pessoa no mundo a ter essa vontade a gente teria que respeitar exatamente é do ser humano é como você diz a pessoa está na casa dela cara então assim sinceramente eu sou a favor de absolutamente todo tipo de ousadia que caiba no psiquismo humano ainda que se pague o preço por isso agora tem que saber medir esse tipo de ousadia que é que ela provoca em você mesmo nos outros em relação a essas drogas mais pesadas como crack que as pessoas vão em escolas e passam para estudantes e sabe se consumindo duas, três vezes já está completamente viciado como é que seria uma prática em relação a isso aí não tem aí não tem isso deveria ser proibido isso como é que agiria como é que o governo deveria agir o governo deve agir porque veja bem há dois tipos de entre aspas tráfico certo há o tráfico daquilo que em tese ainda é aceitável pela sociedade ou seja nós nós dois aqui Rogério e Pereira nós dois aceitamos pelos nossos motivos filosóficos psicológicos ou por hábito ou mesmo já porque estamos enjaulados nesse tipo de pensamento e nem conseguimos mais criticar mas nós dois aceitamos que pode ser benéfico e belo na vida de alguém e se alguém tomar um bom uísque um bom vinho fumar um baseado fumar um cigarro calto em equilíbrio mas nós dois sabemos que com o crack usar uma vez já fica completamente exato isso é o que eu chamo entre aspas bom senso individual e ou coletivo na sociedade então eu não posso criminalizar aquilo que a sociedade quer fazer a sociedade quer ou a sociedade uma pessoa na sociedade quer fumar maconha e isso aqui a sociedade consegue perceber que há benefícios e há malefícios como também há no álcool no uísque na cachaça no cigarro no vinho mas no crack qual o benefício que isso pode gerar há algum se a sociedade não consegue perceber aí aqui está certo quando a própria ciência quando as próprias forças instituições da sociedade quando as entidades civis quando as famílias aí entra a opinião da sociedade quando a sociedade observa que certas drogas as chamadas drogas pesadas são complicadas o tráfico entre aspas teria que ser combatido se veja como a coisa é difícil se mesmo para esses doentes porque mesmo a sociedade achando que essas drogas são pesadas infelizmente nós sabemos que há milhares e milhares de pessoas próximas que estão viciados nisso isso é um fato e são seres humanos e esses seres humanos podem ser melhores que todos nós mas infelizmente estão viciados são pessoas maravilhosas mas estão viciados quando você vai se viciando num grau profundo você perde a noção das coisas você passa a agredir as pessoas que você ama você passa a roubar você passa a roubar dentro de casa então assim são questões clínicas o que a sociedade vai fazer com isso países de primeiro mundo conseguem chegar não a melhor solução porque não tem solução ótima para nada disso é sempre a menos ruim a menos dolorosa porque quando se ultrapassa Pereira aquilo que eu chamo de limite a noção de limite de cada fato não tem opção boa as opções são todas desagradáveis então quando um ser humano ultrapassa o limite que Buda que Siddhartha Gautama o caminho do meio sem extremos quando alguém vai para algum extremo isso aqui é situação de exceção qual o nosso problema no mundo é porque a quantidade de pessoas que vivem em situação de exceção em termos de vício é muito grande e aumenta então no estágio em que as coisas estão a minha opinião pessoal é que os estados deveriam tratar disso clinicamente e sim combater o tráfico mas na medida em que pudessem produzir centros de tratamento centros de ajuda a quem é drogado enquanto isso não for feito e o drogado existir o tráfico vai ocupar a função que o estado deveria estar ocupando a discussão se encerra aí nem um pouco nós aqui no Brasil por exemplo não temos dinheiro para investir na educação aí vai investir no tráfico para brigar contra o tráfico na hora que você investe na educação você atinge dezenas de milhões de jovens que é cada ano você não tem dinheiro para fazer isso aqui aí você vai usar um pouco de dinheiro por causa de algumas centenas de milhares de pessoas que são cidadãos que deixaram de produzir que agora exigem que o estado que as famílias gastem dinheiro com ele mas isso é família humana faz parte da nossa família faz parte da sociedade nós temos que encarar a coisa de frente então assim você me perguntou mas nisso aqui então você é a favor de combater o tráfico claro por quê? porque o tráfico não é mais só tráfico de drogas o tráfico hoje em dia é tráfico de drogas de crianças de mulheres de órgãos do corpo humano um poder paralelo e está cada vez mais forte exatamente então a droga aqui agora é um detalhe então a gente não pode simplificar um processo que é muito complexo qual o problema da humanidade número um hoje em dia em termos de sociopolítica são irmãos nossos que estão socialmente envolvidos com algum tipo de dependência química pesada que inviabilizam a vida deles que inviabilizam torna o inferno a vida das famílias nas quais eles pertencem não há assistência do Estado não há sequer uma opinião pública adulta a respeito dos fatos a gente está discutindo ainda maconha a gente não consegue nem chegar nessas drogas mais fortes a gente que eu digo é aqui no Brasil então assim nós estamos longe de chegarmos a algum lugar então é óbvio que o tráfico ocupa o lugar que o Estado que as escolas que as famílias que as instituições civis deveriam ocupar poderia então até liberar a plantação em algumas áreas mais pobres e esse dinheiro do imposto geraria dinheiro para a educação para educar as crianças e elas já terem uma condição de conhecer o problema da droga haver investimento na educação na verdade claro na educação na prevenção por quê? porque droga droga existe com a humanidade os chamães os chamães antigos que eram as figuras mais evoluídas entre aspas dos núcleos populacionais do passado eles usavam de alucinógenos para poder alterar o estado natural de consciência humana e assim acessar níveis mais profundos de informação e de vivência até hoje na Bolívia se planta coca mas ninguém plantava coca para criar cocaína cocaína é um produto recente a coca sempre foi uma plantação que serve para chás que tem mil e um utilidades só que com o progresso humano com os laboratórios com a questão da química nós podemos transformar o que quiser em droga está aí o crack não então vamos impedir que façam isso ninguém consegue impedir essas coisas enquanto houver espírito tendente a criminalidade crimes acontecerão enquanto existirem espíritos frágeis tendentes ao vício ao apego facilmente eles vão você não pode impedir isso não tem como isso faz parte da aventura humana agora você pode socialmente ter programas ter projetos e como você disse plantações aqui e acolá cuja receita bem tratada no campo dos impostos e na aplicação desses impostos afinal de contas quanto é que o Brasil arrecada de imposto sobre bebidas alcoólicas e cigarro uma verdadeira fortuna se hoje o Brasil deixar de arrecadar esses impostos a gente para o país para porque porque é um antigo considerável esse dinheiro é importante para o país é porque que também não é da plantação de maconha então assim são questões que tem que ser conversadas tiraria o poder da mão do traficante exatamente e viria para o governo exatamente então enfraqueceria seria um ramo muito uma atuação muito menor deles em relação ao poder que ele tem em relação ao controle disso aí o controle passaria para a mão do governo exato aí o governo ganha com isso impostos o estado limpa uma área suja em que antes qualquer cidadão de bem por querer fumar maconha ou por dependência tem que se submeter a fazer isso de forma escondida subterrânea correndo risco de ser preso isso é ridículo isso é totalmente anacrônico isso é absurdo mas infelizmente nós ainda estamos atrasados a esse ponto e estamos longe de chegar realmente é um problema muito complexo porque são muitas variantes e nem todo mundo concorda com a posição que eu estou tendo aqui com a sua posição que é parecida com a minha igual mas assim é importante que nem todos concordem isso é um tema que a sociedade deve debater realmente porque é uma coisa que só se agrava eu conheço várias famílias que tem problemas dentro de casa com a questão do um isso porque você falou antes do crack que é uma coisa muito forte e outros porque tem filhos que gostam de fumar um baseadinho e quando os filhos saem para comprar eles ficam preocupados será que a polícia vai pegar o meu piso é inferno claro é inferno qual pai ou mãe que não vai se preocupar com isso mas aí termina também infernizando a vida social a vida das famílias a vida familiar porque o pai e a mãe começam às vezes a encher o saco então assim isso gera nós dois conhecemos famílias mas é isso é aventura humana nós temos que ir descortinando esses painéis a gente está aqui discutindo exatamente esse painel que tanto marca a vida humana tanto tem marcado seja o sofrimento individual de quem termina saindo do caminho do meio e se viciando se apegando a esse tipo de coisa seja o painel da família que sofre com isso seja o painel do Estado incompetente para lidar com isso porque não tem políticos à altura não tem estadistas não tem forças da sociedade instituídas que tem uma capacidade e habilidade de discutir esse tipo de coisa falta-nos maturidade espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo e se você chegou até aqui significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento por isso gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orgum a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos é só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti